Graças e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Esse é o Devocional Pureza Sexual do Ministério Vida Pura. Sou o Pastor Filipe, para quem não me conhece, seja super bem-vindo, super bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo do pecado. Então você não pode perder, esse é o terceiro Devocional da série. Se você não assistiu os dois primeiros, depois você corre lá no nosso IGTV, assiste os dois primeiros e fique por dentro da série mais preciosa que nós estamos lançando aqui no Instagram. De conteúdo de Instagram, esse é o mais precioso, pode ter certeza disso. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Muito frio aí na cidade de vocês, aqui em São Paulo está frio, está chovendo, mas nós estamos aqui firmes e fortes, graças ao bom Deus. Para mais uma aula da série Devocional Pureza Sexual, hoje nós vamos falar sobre o ciclo do pecado, algo extremamente importante, como tudo, né? É uma sequência, é um passo a passo que vocês precisam colocar em prática para viver de fato a liberdade do pecado sexual. Vai mandando aí o seu bom dia, vai falando da cidade de onde você está falando. O Matheus mandou um bom dia ali, falou que está frio ali onde ele está também. Manda um bom dia, fala a cidade que você está falando para a gente saber as cidades que estão sendo alcançadas nesse momento. Clica aí no coraçãozinho, galera. Custa nada clicar nesse coração aí embaixo para mostrar para o Instagram que essa live é relevante. E se você quiser ajudar ainda mais o Ministério Vida Pura, aperta no aviãozinho aí, compartilhe essa live nos seus stories, porque nós estamos fazendo o nosso momento devocional ao vivo, todos os dias, às seis e meia da manhã, falando sobre pureza sexual. Já vi dois irmãos aí de São Paulo, um de Andradina, a nossa irmã agora Lígia de Americana, aqui no interior de São Paulo. O pessoal está chegando aí, aos poucos a galera vai vindo. Votorantim, interior de São Paulo. Amém. Interior de São Paulo está ganhando hoje aqui na live, hein? Graças a Deus o nosso momento devocional. Sempre bom. Olha o nosso irmão Matheus, falou que estava com frio lá na Bahia. Se está frio na Bahia, imagina lá no sul, deve estar frio demais. Daqui a pouco indo para Piracicaba. Trajetória. Bom dia, Curitiba está frio. Curitiba está frio, irmão? Bom dia do Recife. Curitiba é fria, né? Amel, aqui de São Bernardo do Campo. Não acredito. Tem alguém de São Bernardo do Campo? Mais alguém fora eu? Estamos aqui em São Bernardo do Campo, irmã. Também somos de São Bernardo aqui. Tem mais alguém de São Bernardo do Campo? Primeira vez que vem alguém de São Bernardo do Campo. Nossa, que maravilha. Que privilégio. Maranhão. Serra Espírito Santo. Mais um irmão do Espírito Santo. Louvado seja Deus. São pessoas aí do Brasil inteiro e até de São Bernardo do Campo agora. Onde eu fiquei muito feliz. Rio de Janeiro partindo para o trampo. É isso aí. Comece o dia com o Senhor. E depois, encara um dia inteiro na presença dele. Com certeza, a vitória virá em nome de Jesus. De onde você é? Eu sou do bairro Independência. Divisa aqui com o Piraporinha, que já é de Adema. Robert Kennedy, perto do bairro Planalto e Assumpção. Estamos aqui nessa regiãozinha aqui de São Bernardo. Bom dia de Foz do Iguaçu. Privilégio, irmão. Ainda quero ir para Foz, conhecer aí Foz. Guanambi, Bahia. A gente está aqui. Mais irmãos da Bahia também, graças a Deus. Louvado seja Deus. E quando isso, o pessoal vai entrando. Já vi que a irmã deve ser bem minha vizinha aqui. Ela mandou um ei. Deve estar pertinho aqui de casa. Estou no ruge. Está perto. Pega a vinha chieta. Dez minutinhos de carro. Estamos muito próximos. Louvado seja Deus. Bom, vamos lá, irmãos. É uma satisfação conversar com vocês aqui cedo. E vamos partir para a nossa devocional sobre pureza sexual. Hoje falando sobre o ciclo do pecado. Olha o nosso irmão do Rio Grande do Norte. Maravilha. Bom, vamos lá. Pureza sexual, o ciclo do pecado. Todo mundo já sabe como funciona o devocional pureza sexual, né? Bíblia na mão, caneta, caderno, todo mundo. Eu também estou aqui com o meu, com a minha canetinha. Porque eu também faço anotações quando eu falo. Sempre que eu exponho o texto, trago algo que eu já venho pregado aqui no Ministério Vida Pura há quase cinco anos, para mim também acontecem coisas novas e lições novas que eu aprendo em cada vez que eu compartilho com os irmãos o material, o conhecimento, a exposição bíblica. E o Senhor fala sempre que nós abrimos as Escrituras Sagradas. Por isso nós devemos estar sempre atentos à voz de Deus e anotar tudo. Principalmente uma pessoa como eu que esquece muito fácil das coisas, né? Então é importante estar sempre com o caderninho na mão. Vamos lá. Tiago, Evangelho. Filipe, está ficando louco, né? O frio está congelando o miolo. Epístola de Tiago. Carta de Tiago. No capítulo 1, versículos 13 a 15. Capítulo 1, versículos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Vocês pararam de vender livros físicos? Paramos por enquanto, irmão. Depois a gente volta a vender o livro físico. Por enquanto, se tornou inviável por causa da pandemia. Tiago 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Este é o ciclo do pecado. Então preste muita atenção no que eu vou dizer. O pecado, ele é dividido em quatro etapas para que esse ciclo se feche e se complete. Então nós vamos ver aqui as quatro etapas do pecado e o que acontece quando esse ciclo se completa e você aí acaba cometendo o pecado e sofrendo as consequências dele. Então preste atenção. Versículo 14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Aqui eu já aprendo uma lição fundamental que Tiago está me ensinando. Que cada um é tentado pelo próprio mal desejo. Pare de terceirizar a culpa dos seus erros e dos seus pecados aos demônios. Ah, Filipe, o demônio está furioso com a minha vida. Eu sofria de insônia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Já que eu não durmo, eu vou ler a Bíblia todo dia à noite. Já comecei a ler a Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Comecei a ler a Bíblia todo dia antes de dormir. Me dá um soninho tão gostoso. Eu leio dois versículos e durmo. O demônio ficou furioso contra a minha vida. O diabo se levantou contra a minha vida por causa disso. Comecei a fazer um jejum. Parei de tomar Coca-Cola sem açúcar. Pronto, o diabo se levantou contra a minha vida. São histórias aí que eu estou exagerando um pouco. Mas as pessoas acham que o demônio se levantou contra a vida delas. E é por causa disso que elas não conseguem vencer. É claro que o diabo se levanta contra as nossas vidas. A Bíblia diz que ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o diabo, ele somente pode jogar as iscas. O morto de fome que morde essa isca é você. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Existe um mau desejo em nós. A nossa natureza é uma natureza caída. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então, neste ciclo do pecado, é preciso entender que o mau desejo habita em nós. E se eu quero, de fato, andar em liberdade do pecado sexual, se eu quero, de fato, dar passos firmes, eu preciso, antes de mais nada, parar de terceirizar a responsabilidade para o capeta, parar de terceirizar a responsabilidade para a minha esposa, para o meu esposo, para a minha namorada, para o meu namorado, para a minha mãe, para o meu pai, com quem quer que seja, você não pode ficar terceirizando a culpa. Você peca sexualmente porque você quer pecar sexualmente. O mau desejo habita em você. E o diabo lança as iscas dele e você morde. E acaba caindo. Então, dentro do ciclo do pecado, antes de eu partir para o primeiro estágio, que é a tentação, eu preciso entender, de uma vez por todas, que o mau desejo habita na minha vida. A minha natureza caída. É isso que acontece. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O mau desejo está em mim. Então, eu preciso assumir a responsabilidade dos meus atos, de uma vez por todas. Quem terceiriza a responsabilidade, quem joga a responsabilidade no outro, jamais vai andar em liberdade. É preciso reconhecimento dos erros, dos pecados, das falhas. Não adianta falar que é o capeta não, irmãos e irmãs. É você mesmo. A responsabilidade está em nós. E qual é, então, o primeiro estágio? São quatro estágios para fechar o ciclo do pecado. Qual é o primeiro? O primeiro é a tentação. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. A tentação é o primeiro estágio do ciclo do pecado. Tentação é pecado? Tentação é pecado? Não. Tentação não é pecado. Porque Jesus foi tentado no deserto, porém, não pecou. Tentação não é pecado. Então, quando a tentação começa na minha vida, eu não estou pecando ainda. Quando o mau desejo surge no meu coração, quando o mau pensamento surge na minha mente, eu ainda não estou pecando. É um pensamento pecaminoso? É. Mas eu ainda não o transformei em atos. Eu ainda não deixei ele ir para o segundo estágio do ciclo do pecado, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vocês estão entendendo? Ele faz parte do ciclo do pecado, mas ainda não é pecado. Tentação não é pecado. E por que é importante a gente esclarecer isso? Porque muitas pessoas chegam no Ministério da Vida Pura e não querem mais ser tentadas. Se sentem derrotadas somente porque saíram na rua e sentiram desejo pecaminoso. Ah, mas eu vi aquela mulher, me sentia traído e para mim não tem jeito. Deus não está aqui para castrar você no sentido de eliminar os desejos que você sente. Mas Ele está aqui para, através do Espírito Santo, frutificar domínio próprio na sua vida. E a tentação é permissiva por Deus para forjar o nosso caráter. Se não houvesse tentação, para que vai existir domínio próprio se não acontece nada na sua vida? O Espírito Santo não vai produzir domínio próprio para nada? Porque vocês são tentados. Nós somos tentados. E tentação não é pecado. Jesus sofreu a tentação no deserto, porém não pecou. Nos devocionais, pureza sexual, aqui às seis e meia da manhã, todo dia ao vivo, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, tentação não é pecado. Nós somos tentados, porém, o Espírito Santo pode frutificar domínio próprio nas nossas vidas para nós não cedermos à tentação do pecado. Como que Jesus fez para não ceder à tentação de Satanás no deserto? Como ele fez? Diz o texto, lá de Mateus 4, que nós vamos estudar mais a fundo nos devocionais aqui pela manhã, que Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito. O deserto estava na agenda de Deus para Jesus. Passar pela tentação do diabo estava na agenda de Deus para Jesus Cristo, para que em tudo ele fosse semelhante a nós. E ele estava no deserto, orando e jejuando durante 40 dias. E ele não precisava necessariamente estar lendo as Escrituras Sagradas durante 40 dias, porque ele próprio é a Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, ele próprio é a Escritura Sagrada. Aqui, a porção da revelação do Cristo, é ele próprio. Então, oração, jejum, Sagradas Escrituras na mente. E Jesus vence a tentação no deserto com as disciplinas espirituais. A própria carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É assim que diz o texto? Não, essa é a parte B do versículo 7, do capítulo 4 de Tiago. O texto começa dizendo o seguinte, Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Para que eu não seja levado pela sedução diabólica na minha vida, que usa as minhas fraquezas para me aguçar a tentação, eu preciso me submeter a Deus. E eu me submeto a Deus através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, do jejum, e me submeto a Deus através da obediência, quando eu aplico os princípios bíblicos na minha vida. Por isso que um dos princípios bíblicos do andar em liberdade do pecado sexual é não caminhar sozinho em hipótese alguma. O próprio Tiago, no capítulo 5, versículo 16, vai falar isso. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vai falar isso também. Pessoas que não podem jamais caminhar sozinhos. Ninguém pode caminhar sozinho. E nós que estamos envolvidos em pecado sexual, muito menos. São princípios bíblicos que precisam ser aplicados na nossa vida. Então, submeter a Deus é viver as disciplinas espirituais. Submeter a Deus é ser obediente aos princípios que as Escrituras Sagradas ensinam. Bom, então, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. O mau desejo está em nós. Eu preciso assumir a responsabilidade do mau desejo. Tentação não é pecado. Ao ser tentado, eu preciso e posso ser capacitado, através do Espírito Santo, a não ceder ao desejo pecaminoso. É isso que nós trabalhamos todos os dias com os nossos alunos, com os membros, com os aconselhados do Ministério Vida Pura, seja pessoalmente em São Paulo, em Curitiba, sejam os alunos do grupo de apoio. Nós temos uma espécie de ensino que cria muros de proteção para essas pessoas na mente, na alma, no coração, para que você possa, cada dia a mais, estar pronto para lidar com as tentações. Memorizar versículos bíblicos é uma grande arma contra a tentação. Quando eu estou caminhando na rua e sou atraído com o meu olhar, meu olhar é atraído por algo que causa uma tentação no meu coração. Imediatamente eu lembro dos versículos bíblicos que foram memorizados, e os versículos bíblicos memorizados criaram um muro, uma barreira de proteção na minha mente contra o desejo pecaminoso que vem me tentar. Então eu estou lá, o Filipe está andando na rua e os meus olhos se deparam com algo que me chama a atenção e a tentação bate no meu coração. A minha mente traz a seguinte informação, o versículo memorizado, Jó 31, 1, fiz um acordo com os meus olhos, ou em outras versões, fiz uma aliança com os meus olhos, ou fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Eu memorizei Jó 31, e Jó 31 é o versículo, o primeiro versículo que me vem à mente no momento da tentação. Fiz um acordo, fiz uma aliança, fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. E aí depois vem Gálatas 5, 16, Revesti-vos do Espírito, e não cumprirei com os desejos da carne. E aí vem o Salmo 1, capítulo 1, que fala que eu não devo sentar na roda dos escarnecedores, nem ouvir conselho de ímpios. Ao contrário, a minha satisfação está na lei do Segone, nessa lei eu medito de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Meus irmãos, aí eu lembro que eu tenho um acordo com os meus olhos, eu lembro que eu tenho que me revestir do Espírito, e eu lembro que eu sou uma árvore de bons frutos. Está vendo? Há uma blindagem com os versículos bíblicos memorizados, que no momento da tentação, esses versículos vêm à tona na minha mente, para não deixar que eu ceda ao desejo sexual. É um muro de proteção. Os nossos alunos memorizam bastante versículos, para criar esse muro de proteção. A palavra de Deus é a barreira protetora no momento da tentação. E aí, não há tentação que resista, você segue o seu caminho, vai embora, e nem se lembra mais do que você viu, porque existe um propósito maior na sua vida. Um propósito maior. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Só que se você der vazão a essa tentação, ela é o primeiro estágio do ciclo do pecado. Não é pecado ainda. Você pode ainda escapar. Mas se você der vazão a tentação, o que vai acontecer? Você vai para o segundo estágio do ciclo do pecado, que é a sedução. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O segundo estágio do ciclo do pecado é a sedução. Você foi tentado, você deu vazão a essa tentação, e agora você entra no segundo estágio, que é a sedução. Você começa a ser seduzido pelo pecado. Você vê uma pessoa e você começa a imaginar aquela pessoa. Você guarda ela no seu coração e começa a imaginar aquela pessoa. Nossa, que... Ai, se eu pudesse. Aí você começa a flertar com aquela situação. Ou você tem um amigo, ou você tem uma amiga no ambiente de trabalho, que você já está imaginando coisas erradas a respeito dessa pessoa no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Até mesmo na própria igreja, você está olhando com maus olhos já para outras pessoas. Então você está sendo seduzido pelo pecado ali. Quando chega aquela mensagem no seu WhatsApp, Oi, tudo bem? O que você está fazendo? Você sabe que você não deveria ter esse contato no seu WhatsApp, no seu Telegram. Você tem porque você flerta com o pecado todos os dias. Você já deveria ter bloqueado esse contato, já deveria ter excluído esse contato, já deveria até mesmo ter trocado o seu número. Mas não. Você sabe onde essa conversa mole e maliciosa vai dar. Oi, tudo bem? O que você está fazendo? Qual roupa você está usando agora? Posso ver? Manda uma foto. Você está sendo seduzido pelo pecado. Ai, que vontade de assistir pornografia. Que vontade de masturbar. Não vai fazer mal para ninguém. Eu não estou vendo ninguém ao meu redor aqui. Eu estou sozinho. Quem é que vai saber? Não vou fazer mal para ninguém. Eu vou. Você começa a ser seduzido pelo pecado. O pecado se mostra bom demais. O pecado se revela como algo prazeroso ao extremo. O pecado se revela como algo que vai solucionar, vai sanar, vai aliviar, vai satisfazer os seus desejos e vai ser bom demais, e vai ser bom demais. Quando você entra no segundo estágio do ciclo do pecado, quando você entra na sedução, o que acontece? Você fica com raiva de Deus? Você fica com ódio de Deus? Não. Quando você entra nesse estágio, você se esquece de Deus. É como se Deus não existisse. É como se qualquer coisa que você fosse fazer, não pudesse dar errado. Nós chamamos no Vida Pura também, que esse estágio da sedução é um modo fantasia do cérebro. Por quê? Porque você está lá casado. Você vai cometer um adultério, você vai sair com outra pessoa. E na sua mente está assim, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Nada pode dar errado e eu não terei consequência alguma. Quando você entra na sedução, é um esquecimento total de Deus. Ontem você teve uma queda. Ontem você teve uma queda na pornografia e na masturbação. E como nós vimos ontem no nosso devocional, 0,1 décimo de segundo após a queda, o que você fez? Você sentiu o sentimento de culpa. Ficou arrasado. E nesse sentimento de culpa você disse, nunca mais, Senhor. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu estou destruindo. Olha o que eu fiz na minha vida. Ontem você saiu com uma prostituta. Ontem você saiu com um prostituto. Ontem você teve um sexo ilícito, fornicação, prostituição, adultério. Ontem você teve uma relação homossexual. E quando tudo terminou, após o orgasmo, você ficou totalmente destruído por dentro. Hoje você está falando assim, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Porém, quando você é tentado novamente e começa o ciclo do pecado na sua vida e você entra no modo sedução, você se esquece totalmente do sentimento de culpa do dia anterior. Não é assim que acontece? Fala a verdade. Você está arrasado, está destruído. Fala para Deus que nunca mais foi a última vez. Nunca mais. Aí quando você é tentado de novo e você se deixa ser seduzido pela tentação, você se esquece de Deus, se esquece do sentimento de culpa do dia anterior, se esquece da tristeza, da angústia que você sentiu ontem. Você se esquece de tudo. Você se esquece de tudo. Não é verdade? E aí você está lá outra vez, cedendo ao pecado mais uma vez. Por quê? Porque você é tentado. E tentação não é pecado. Você ainda tem a chance de escapar. Mas você dá espaço à tentação. Você flerta com a tentação. E aí você entra no segundo estágio do ciclo do pecado, que é a sedução. E o pecado se mostra atraente, convidativo. Nada pode dar errado. Você se esquece de Deus, se esquece do sentimento de culpa do dia anterior. Você está no modo fantasia na mente. Qual o terceiro estágio do ciclo do pecado? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O terceiro estágio é o pecado. É cometer o ato. Você vai fazer. No Vida Pura, nós falamos que aqui é o ponto sem volta. É o ponto sem volta. Para nós, no Ministério da Pura, é o ponto sem volta. Você vai cair. Não tem mais jeito. A produção de dopaminas já explodiu no seu cérebro. Já está impulsionando os seus movimentos para você cometer o ato. O seu coração já se fechou para a palavra de Deus. Já houve o esquecimento das consequências dos seus atos, da culpa, do que pode dar errado. E você não pensa mais em nada. Você vai até o fim. Você vai cometer o ato pecaminoso. Provérbios, capítulo 6. Anota aí no seu caderninho. Provérbios, capítulo 6, dos versículos 16 a 19. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete que Ele detesta. Provérbios 6, do 16 ao 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nós estamos aqui, ó, no ponto sem volta. Coração que traça planos perversos. Eu vou adulterar. Eu vou assistir pornografia, eu vou me masturbar. Eu vou ter aquela conversa imoral pelo WhatsApp, pelo aplicativo de bate-papo, de sexo fácil. Eu vou, eu vou, pés que se apressam para fazer o mal. E quando você vê, você já está lá cometendo o ato. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então, o ciclo do pecado começa a se fechar na sua vida. Ué, não fechou ainda, Felipe? Eu cometi o pecado. Então, o ciclo do pecado fechou. Não, não, não. Não fechou. Mas eu cometi o pecado. Após cometer o pecado, o que falta para o ciclo do pecado se fechar? Fui tentado. Fui seduzido. Cometi o ato. O que falta? Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. O quarto estágio do ciclo do pecado é a morte. É a morte. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que significa? Que por sermos pecadores, essa natureza pecaminosa, um dia nós morreremos fisicamente. A não ser que Cristo rompa os céus nesta manhã e volte para nos buscar. A não ser que Jesus venha antes da nossa morte. Caso não, experimentaremos, passaremos pela morte física, porque ela faz parte do salário do pecado. A morte entra na história da humanidade quando o pecado entra na história da humanidade. Mas não existe apenas uma morte física, existe uma morte espiritual. Então, quando o ciclo do pecado se fecha, tentação, sedução, pecado e morte, a morte é o que fecha o ciclo do pecado. E todas as vezes que isso acontece na sua vida, você morre. E espiritualmente falando, você morre mais um pouco. Aqueles que estão afundados em pornografia e masturbação, têm vontade de orar? Têm vontade de ler as escrituras sagradas? Têm forças para fazer um jejum? Ou têm vergonha de Deus? Ou já não estão nem sentindo mais a tristeza pelo pecado? Ontem nós falamos sobre o sentimento de culpa. Tem pessoas que não estão nem sentindo mais o Espírito Santo produzindo tristeza nos seus corações, de tão endurecido que o coração está por causa do pecado. Há morte espiritual todas as vezes que pecamos. E quando nós não nos arrependemos, quando nós não buscamos a restauração em Jesus, nós continuamos mortos e cada vez mais mortos. Amanhã eu vou falar sobre a espiral da degradação, porque o ciclo do pecado não é algo que fica assim, tentação, sedução, pecado e morte. Tentação, sedução, pecado e morte. O ciclo do pecado não fica assim. É tentação, sedução, pecado e morte. Você morre espiritualmente, você desce um degrau. Tentação, sedução, pecado e morte. Você morre espiritualmente, você desce mais um degrau. O que isso significa? Significa que nós vamos cometendo atos cada vez mais degradantes. Cada vez mais degradantes. Começa assistindo pornografia normalzinha ali. Daqui a pouco assiste a pornografia hétero, normal. Daqui a pouco você coloca um travesti na cena. Daqui a pouco você está vendo pornografia homossexual. Daqui a pouco você está vendo pornografia com animais. Daqui a pouco você está saindo à rua procurando prostitutas. Daqui a pouco você está flertando com a sua colega de trabalho. Daqui a pouco você está fazendo sexo oral num travesti na rua. Daqui a pouco você está tendo uma relação homossexual com outra pessoa. E assim vai, assim vai, assim vai. Não tem limites. E o que acontece espiritualmente? Espiritualmente você está morrendo também. Mas isso é assunto para amanhã, seis e meia da manhã, quando eu falar da espiral da degradação. Isso é muito sutil. Todo pecado gera morte. Mas nós somos uma geração extremamente imediatista. Extremamente imediatista. Tudo nós queremos na hora. Inclusive o seguinte. Quando você peca. Você ali caiu sexualmente falando. E você se levanta. Você olha para os lados assim. E você enxerga o que? Não enxerga nada. Parece que está tudo normal. Tudo a mesma coisa. Então você continua. Mas não está normal. Não está a mesma coisa. Houve morte espiritual. E a cada dia mais e mais e mais morte espiritual. É por isso que é impossível, impossível ser livre da algema, da escravidão, da idolatria, do pecado sexual sozinho. Porque eu nunca vi uma pessoa que precisa de uma UTI se levantar sozinha e ir embora. Há os médicos ao redor cuidando dessa vida. Há os aparelhos ali cuidando dessa vida. Quem está envolvido em pecado sexual está no fundo do poço da espiral da degradação. Está na UTI espiritual. E como uma pessoa que precisa de um quarto de UTI pode fazer tudo sozinha. Na verdade ela não pode fazer quase nada. Vocês estão entendendo? Deus é soberano? É soberano. Para não estalar de dedos, não piscar de olhos, transformar a vida de qualquer um. Só que quando o assunto é pecado sexual, ele não faz dessa forma. Por quê? Porque também vai ser assunto aqui da nossa devocional pureza sexual. 1 Coríntios capítulo 6 dos versículos 12 a 20. 1 Coríntios capítulo 6 dos versículos 12 a 20. Diz que o pecado sexual é um pecado que traz consequências piores do que outros. Por quê? Porque nós que éramos para ser o templo do Espírito Santo, estamos profanando esse templo. E que associação ao impuro com o impuro. O santo com o profano. Não há associação. Então o que era para estar sendo forjado em nós era para ser o caráter de Cristo, a sua imagem e semelhança. Mas o pecado sexual destrói, distorce essa imagem e semelhança de Cristo e nos transforma em animais guiados pelo nosso próprio instinto e o nosso corpo que era para ser santuário do Espírito, morada do Altíssimo para o louvor e adoração do nome do Senhor passa a ser um lugar de morte, de devassidão, de luxúria, de lascivia, de impureza. E isso destrói o nosso caráter. E é exatamente por isso que Deus não nos transforma num piscar de olhos. Porque da mesma forma como nós vivemos um processo de destruição do nosso caráter, há também que se viver um processo de restauração do nosso caráter quando o assunto é pecado sexual. Então é tentação, sedução, pecado e morte. Tentação, sedução, pecado e morte. E você vai morrendo cada vez mais, morrendo cada vez mais, morrendo cada vez mais espiritualmente. Esse é o ciclo do pecado que não se repete de uma forma igual, mas vai se repetindo rumo à espiral da degradação que nós vamos ver amanhã aqui. Eu tenho certeza que eu estou falando ao vivo agora com pessoas que estão mortas espiritualmente por causa do pecado sexual. E tenho certeza que pessoas que estão assistindo essa devocional gravada que estão mortas espiritualmente por causa do pecado sexual, porque estão sempre repetindo o mesmo ciclo de tentação, sedução, pecado e morte. Tentação, sedução, pecado e morte. E vão morrendo espiritualmente cada vez mais, cada vez mais. Por sermos essa geração imediatista, nós não cremos nessa morte espiritual. Porque parece que nada está acontecendo. Nós só vamos nos dar conta de quão mortos espiritualmente nós estamos quando nós começamos a sofrer as consequências dessa morte. Quando nós perdemos o nosso emprego, quando nós perdemos a nossa família, quando nós perdemos o nosso ministério na igreja, nós precisamos começar a perder tudo ao nosso redor para tomar uma posição, para tomar uma atitude de transformação. A verdade é essa. A palavra já não entra mais no nosso coração. A voz de Deus é algo que é inimaginável. Até mesmo da salvação vocês começam. Nós começamos a duvidar. Parece que não há mais jeito. Mas há sim esperança. Há sim uma solução. Mas a morte já cegou os olhos. É isso que acontece. Vocês estão entendendo? Quão maléfico é o pecado? O quão poderoso ele é, destrutivo nas nossas vidas? Este é o ciclo do pecado. Tentação, sedução, pecado e morte. E nós, como Ministério do Vida Pura, estamos aqui para trilhar um caminho de que, ao sermos tentados, possamos estar debaixo do domínio do Espírito Santo, domínio próprio, sendo frutificado através do Espírito Santo nas nossas vidas, para não cedermos à tentação. Não cedermos à tentação. Para isso, eu preciso me submeter a Deus. E eu me submeto a Deus através das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, da leitura bíblica. Mas também me submeto a Deus quando eu obedeço a sua palavra, entendo os princípios bíblicos que são ensinados, e vivo esses princípios bíblicos. E Tiago 5,16 fala Confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 9 a 12, diz que não é bom que o homem caminhe sozinho. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode ajudar a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É preciso caminhar com outras pessoas. Isso são princípios bíblicos. Você está aí falando que vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Você fala que vai conseguir sozinho, porque você está morrendo espiritualmente. E mesmo assim, você ainda é orgulhoso. Ainda quer continuar sendo um hipócrita. Quer continuar usando a sua máscara de santidade. Ou a vergonha já tomou conta da sua vida e você não consegue falar para mais ninguém. A vida desgracenta, perdão pela palavra, que você está vivendo. Você está vivendo no lixo. Está vivendo na morte. Está vivendo no lodo espiritual. Mas não, ainda continua falando que sozinho você consegue. Sozinho você não consegue. Submissão a Deus é seguir princípios bíblicos. E quando eu entendi isso, eu procurei ajuda. E você também precisa procurar ajuda. Eu não estou falando para você vir aqui e participar do Ministério da Pura. Procure uma ajuda na sua igreja local. Procure um irmão maduro na fé que você possa conversar e caminhar com ele. Procure uma irmã madura na fé que você possa caminhar. Felipe, não tenho ninguém. Então nós estamos aqui. O Ministério da Pura está aqui. Venha fazer parte. Venha caminhar conosco. Larga o orgulho, o ego de lado. E venha caminhar conosco. Porque o que nós estamos tratando aqui é a questão de vida ou morte. Vida ou morte. Há muitos planos do Senhor para todos nós. Há propósitos de Deus para cada um de nós. E o grande propósito do Senhor para mim e para você se encontra em Mateus capítulo 28. Vocês sabiam disso? O grande propósito do Senhor para mim e para você se encontra em Mateus 28. Dos versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18, 19 e 20. Qual é o grande chamado do Senhor para todos nós? Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas existe um chamado universal que é a grande comissão. Fazer discípulos. E eu faço discípulos não somente falando com eles no primeiro momento. Claro que você vai ter que falar com as pessoas. Mas as pessoas, antes de tudo, elas olham para nós e elas leem a nossa vida. Nós somos as cartas vivas daquilo que nós pregamos. O que nós falamos precisa ser testificado com a nossa vida, com aquilo que nós vivemos. Com aquilo que nós vivemos. A grande comissão não é para os pastores. A grande comissão não é somente para os pastores e missionários. A grande comissão não é somente para os evangelistas. A grande comissão de fazer discípulos e ensiná-los a obedecer, batizados, é para todo cristão. Mas nós não estamos conseguindo testemunhar a morte, vida e ressurreição de Cristo para a perdão dos nossos pecados. Porque nós estamos mortos espiritualmente falando. Olha a gravidade do problema. Olha a gravidade do assunto. Para de se lamentar. Para de se lamentar. Não adianta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que mais me cansa no Ministério da Vida Pura? Ouvir lamento de pessoas que não fazem absolutamente nada para querer mudar. Eu não me importo de chorar com os que choram. Eu não me importo porque isso é bíblico. É bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que choram, pois serão consolados. Eu não me importo de chorar com os que choram. Mas eu não choro com quem apenas chora e não toma nenhuma mudança. Não toma nenhuma atitude. Não dá para perder tempo com quem só se lamenta. Nós somos homens aqui, mulheres aqui, levantados por Deus. Estamos vivos pela graça e pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo está aí, te capacita. Para de se lamentar e toma uma posição, uma decisão, uma atitude na sua vida. Ainda há fôlego de vida. Você está aí nessa espiral da degradação? Estou. Você está no fundo do poço? Estou. Estou morto espiritualmente. Mas o Senhor ainda está aí, te dando fôlego de vida para você falar. Eu preciso de ajuda. E a porta da ajuda é ou você procura um irmão maduro na fé, uma irmã madura na fé na sua igreja local. Confessa o seu pecado, procura ajuda e esperamos em Deus que eles possam te ajudar. Ou você caminha com o Ministério da Vida Pura, diretamente, indiretamente. Mas se esforce, irmão. Se esforce, irmã. Saia do lugar de lamento. Uma coisa que as pessoas que estão envolvidas em pecado sexual são vitimistas. Para de se vitimizar. Você não é a vítima disso tudo. Você é o responsável por isso tudo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O desejo é seu. Você é o responsável por tudo que você está vivendo. Enquanto você se tratar como vítima, porque todo viciado sexual se trata como vítima, como coitadinho. Eu não consigo. Para mim não tem mais jeito. Ai, eu sou tão pobrezinho. Eu faço sexo com todo mundo ao meu redor. Eu sou a vítima. Não, você não é a vítima. Você é o responsável. Você é o responsável pelas suas atitudes. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça e falando, assiste pornografia. Assiste pornografia. Vai lá, cerca aquela prostituta. Vai lá, vai lá. Alguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou? Não. 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 Ninguém é vítima da situação. Ninguém é vítima da situação. Vocês são responsáveis por isso. Responsáveis. E estão na espiral da degradação. Espiral da degradação. Ciclo do pecado que vai levando a espiral da degradação. Que vai ser o assunto da nossa aula. Devocional. Amanhã. Seis e meia da manhã. Devocional. Vida pura. Aqui. Ao vivo. Estaremos juntos. É isso, irmãos. A aula sobre o ciclo do pecado é para começar a chamar vocês para a responsabilidade dos atos gravíssimos que nós estamos praticando. Dos atos gravíssimos que nós estamos praticando. para mudar, 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 há tempo para a mudança. Amém? Amém? Hoje é para chamar a responsabilidade. E amanhã é para alertar ainda mais. Quando eu falo sobre ciclo do pecado e espiral da degradação é como se eu estivesse gritando para que vocês acordem. Eu sempre termino essas ministrações de ciclo do pecado e espiral da degradação com um sentimento de que, Senhor, acorde-os, acorde-os, acorde-os. Esplandeça o teu rosto sobre eles e chame-os a um arrependimento verdadeiro. Porque, irmão, se ouvir essas verdades não trouxer o despertar na vida de cada um de vocês, o que vai trazer? Se a palavra não confrontar para chamar a responsabilidade e trazer esse despertar, o que vai trazer? Então, a minha oração é para que aqueles que estão envolvidos em pecado sexual despertem desse sono de morte. E tome uma atitude de transformação, uma decisão de mudança hoje. Amém? Se você quiser fazer uma pergunta, nós temos alguns minutinhos aqui antes de eu encerrar essa live. Manda sua pergunta aí nos comentários ou na caixinha de perguntas, onde você quiser. Na caixinha de perguntas é mais certeza que eu vou conseguir responder, mas como está bem cedo, chega pouca coisa aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários. Eu vou responder algumas perguntas. Infelizmente é dessa forma, é dessa forma mesmo, irmão. Caí em pecado ontem com uma prostituta, fazia mês e mês que não fazia isso. Irmão, para de se lamentar e toma atitude na sua vida, toma posição, toma decisão. Ficar se lamentando não vai resolver. Você veio aqui, confessou o seu pecado? Amém. Graças a Deus por isso. Isso é um passo. Qual que é o outro passo? Agora tomar uma decisão. E procurar ajuda e se submeter ao que for ensinado para você, para que você seja transformado. Lamentar e continuar no ciclo é autocomiseração. É preciso tomar uma atitude. E eu sou prova vivo disso. Entrei no grupo de apoio, tomei uma atitude e agora vivo uma nova vida. Amém, meu irmão. O pessoal vem testemunhar aqui. Graças a Deus. A paz do Senhor. Tem uma amiga que é solteira. É muito linda. Ela tem muita dificuldade porque ela é muito assediada. Aí para ela não cair em pecado com os homens, ela se masturba. É errado? Claro que é errado, irmã. Totalmente errado. Ela está se trocando um pecado pelo outro. Por que que nós devemos satisfazer os nossos desejos sexuais? Quem disse isso? Deus criou o casamento para a satisfação sexual. Por que que nós achamos que devemos satisfazer os nossos desejos sexuais antes da hora? Então, para ela não cair com os homens, o que que a irmã está me dizendo? Ah, para ela não fazer sexo com esses homens, ela se masturba. Então, vocês acham que isso é um pecado menor do que o outro. É pecado a mesma coisa diante de Deus. Claro, ela fazer sexo com esses homens vai trazer um tipo de consequência. Um tipo de destruição para a vida dela. Mas ela se masturbar para não fazer sexo com esses homens, vai trazer uma consequência, vai trazer outro tipo de destruição para a vida dela. Ambos os caminhos são caminhos de morte. No final, ela vai encontrar morte e destruição. Uma mulher que se masturba todos os dias, ou um homem que se masturba todos os dias, nunca vai conseguir sentir o real prazer do sexo quando casar. Quando casar, o sexo dentro do casamento vai ser horrível, porque o cérebro se habituou com a masturbação. Então, a masturbação é pecado. E vai nisso. Tentação, sedução, pecado e morte. Essa menina é tentada, seduzida, extravasa, comete o pecado através da masturbação e morre espiritualmente. Quando ela casar, ela é uma pessoa morta espiritualmente, com um cérebro que já foi programado para a masturbação. Quando ela começar a ter relação sexual com o marido, vai ser algo, nossa, isso é sexo, isso é horrível, eu prefiro me masturbar. Ela vai voltar a se masturbar sozinha. É isso que acontece. Meu Deus, Felipe, mas ela é uma jovem que é assediada. Se ela não recorrer à masturbação, o que vai ser da vida dela? O que a Bíblia diz? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Se a sua amiga, irmã, começar a viver pelo Espírito, ela não vai precisar da masturbação para se aliviar quando ela for assediada, mas ela vai ter uma postura de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O olhar dela vai ser diferente. Ela não vai dar vazão para o assédio, ela não vai se deixar levar, porque ela vai estar firmada em um outro propósito, o propósito de servir ao Senhor. Enquanto solteiros, devemos nos dedicar ao máximo no serviço ao Senhor. Quando casamos, continuamos servindo ao Senhor, mas também temos que servir à nossa família. O privilégio do solteiro é poder servir de forma integral ao Senhor. Irmã, sua amiga que se masturba está trilhando caminhos de morte, e as consequências serão consequências terríveis. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem ministério em Curitiba? Tem, irmão. Tem a base missionária de Curitiba. Nós fizemos ampla divulgação da base aqui no Instagram do Ministério Vida Pura. E agora já fechou a turma. A turma está fechada, tá? Nós vamos abrir novas vagas em Curitiba somente em 2022 agora. Para 2021, nós não temos mais vagas em Curitiba. Se você é de Curitiba e gostaria de participar, não espere até 2022. Entre hoje para o grupo de apoio, que é online, Alcanço Brasil Interior e Exterior, e quando chegar em 2022, você esteja atento e faça parte da próxima turma de aconselhamento presencial em Curitiba. Vocês do Ministério têm planos de vir a Natal? Temos planos de ir para o Brasil inteiro, mas isso depende de convites da igreja local. Para nós irmos ministrar em outros lugares depende de convites da igreja local. Nós temos alguns projetos missionários que podem sair do papel assim que a pandemia passar, tá? E então talvez a gente consiga chegar em outros estados sem o convite de uma igreja local. Indo nós por nós mesmos, fazendo parceria para que a igreja local apenas abra a porta. Mas o nosso intuito é ir para o Brasil inteiro. Só que para nós custearmos tudo isso, nós precisamos de mais alunos dentro do grupo de apoio, né? Ninguém consegue andar de avião de graça, ninguém consegue... Nós vamos dormir aonde? Na rua? A gente pode dormir na casa dos irmãos, pode comer na casa dos irmãos, mas nós temos que custear pelo menos a nossa ida e a nossa volta até o local. E se tivermos estadia na casa de alguém, a gente fica assim, senão a gente vai ter que custear isso também, né? Então nós temos projetos missionários para o Brasil inteiro e precisamos dos recursos financeiros ou dos convites das igrejas locais para que nós possamos ir, tá bom? Glória a Deus, muito bem esclarecida. Deus abençoe sua vida sempre. Amém, irmã? Continue orando por nós, porque a oração é o que nos sustenta. De uma vez que chegou a caixinha, pergunta... Felipe, como ter arrependimento verdadeiro? Arrependimento verdadeiro é você prostrar os seus joelhos no chão, clamar ao Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados. pegar esse livro aqui, ó, Sagradas Escrituras, e meditar nele de dia e de noite, para que ele transforme a sua vida. Esse é o início do arrependimento verdadeiro, a mudança. Você tomar atitudes diferentes, não sempre a mesma coisa. Está sempre no ciclo do pecado. Sempre no ciclo do pecado. É uma mudança, e a mudança é a parte de você se arrepender. Olha, eu assisto pornografia, eu me masturbo, eu saí com a prostituta. Fala para Deus. Eu tenho desejos homossexuais, eu me relacionei homossexualmente com uma pessoa. Vai confessando a Deus, confessando a Deus e mergulha nesse livro. Quanto tempo você gasta no pecado sexual? Gaste o mesmo tempo nesse livro. Esse ano eu fiz um propósito. Em tudo eu tento dar o exemplo. Esse ano eu fiz um propósito. Eu li a Bíblia toda em três meses. Janeiro, fevereiro e março. Eu li a Bíblia toda em três meses. Nossa, mas como que eu li a Bíblia toda em três meses? Você lê 15, 16 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em três meses. Nossa, mas não dá, dá. Eu passava horas e horas e horas assistindo pornografia. Horas e horas e horas assistindo pornografia. Virava madrugadas inteiras assistindo pornografia. Por que eu não posso agora passar horas e horas lendo a Bíblia? Eu posso. Ah, mas eu trabalho muito, não sei o que. Então tá bom, eu vou acordar às seis e meia da manhã junto com você. E a gente vai ter uma disciplina de se encontrar ao vivo. Seis e meia da manhã todo dia. Em tudo a gente tenta dar o exemplo para mostrar para vocês que às vezes o que falta é vontade, atitude, perseverança. Arrependimento verdadeiro é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui na caixinha. Pastor, eu preciso confessar meu pecado para qualquer pessoa? Não, para qualquer pessoa não, irmão. Se você... Eu pequei essa semana. Ó, Gerson, você tá andando sozinho. Já percebi pela sua pergunta. Se você confessar para qualquer um, não vai adiantar. Você precisa confessar para quem tem maturidade. Normalmente as pessoas costumam confessar os pecados ou para um que tá numa situação pior, que não vai poder falar nada pra você. E aí você confessa só pra desencargo de consciência, não é pra transformação. Nós devemos confessar os nossos pecados para pessoas maduras, que vão nos exortar, nos confrontar, nos consolar e nos ajudar no processo de restauração. É pra essas pessoas que nós devemos confessar os nossos pecados. Não adianta você confessar para o seu amigo igual a você, que tá um pouco se importando pra sua vida. Não adianta você confessar pra qualquer um que vai espalhar a notícia pra igreja inteira e agora vai todo mundo saber o estilo de vida que você tem. Não adianta você ter que confessar o seu pecado para pessoas maduras que vão olhar pra você e vão te exortar, vão te confrontar, vão te consolar e vão te ajudar no processo de restauração. Pra essas pessoas que vocês devem confessar os seus pecados. Pra essas pessoas. Eu não tenho ninguém. Então pode vir caminhar conosco no grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Ontem a reunião com as esposas feridas foi maravilhosa. Tivemos dois testemunhos na reunião poderosos. Um deles, a menina tá até grávida e tá vendo a transformação na vida do marido dela e falou Eu tô vendo a transformação na vida do meu esposo e Deus está nos abençoando agora. Eu estou grávida. Nós estamos enfrentando alguns problemas. É uma gravidez de risco e o meu esposo que tá sofrendo pressão de todos os lados. Eu tinha certeza que esse era o momento dele recorrer à pornografia e masturbação. Porque eu entendo o tamanho da pressão que ele tá sofrendo. Mas ele não tá vivendo isso. Ele tá recorrendo aos devocionais. Ele tá recorrendo àquilo tudo que ele aprendeu e não tá aprendendo aqui. E eu tô muito feliz com isso. Que testemunho maravilhoso. Que testemunho maravilhoso. Então ontem a reunião com as esposas feridas foi abençoada demais. Foi maravilhosa demais. Já valeu tudo. Ver uma família ser restaurada. Ver uma nova vida nascendo dentro de uma família restaurada não tem preço. Obrigado, Senhor, por poder ser instrumento das Tuas mãos pra viver isso na vida dos Teus filhos. Já valeu tudo. Se o trabalho terminasse hoje, já valeu tudo. Uma criança virá ao mundo em um lar restaurado. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor por isso. Ninguém tem certeza da suficiência do seu arrependimento e pesar verdadeiros. Muito menos certeza pode ter de haver alcançado o pleno perdão dos seus pecados. É isso aí, irmão. Por isso que nós nos arrependemos todos os dias. Quando Martinho Lutero diz isso, é por isso que nós nos arrependemos todos os dias. Por isso que nós andamos em humildade e submissão todos os dias. Por isso que eu não paro. Vocês acham que eu me sinto um santo? Aquele que não comete erros? Todos pecamos. A ilusão. Não peco sexualmente, mas peco em outra coisa. Todos os dias nós devemos pedir perdão. Jonathan Edwards tinha as suas resoluções, do qual todos os dias à noite antes de dormir ele pegava o seu caderno de resoluções, lia todas elas e via em quais ele tinha pecado e pedia perdão e arrependimento a Deus. O arrependimento é a marca do verdadeiro cristão até o seu último suspiro. Eu comecei, eu acredito que você disse, eu confessei para um pastor e ele passou para a gira toda. É, infelizmente alguns levam o título de pastor só no título, mas no serviço não são pastores. Então, irmãos, se vocês fossem diagnosticados com uma doença grave, vocês iriam procurar tratamento com qualquer médico? Olha, aquele médico ali é terrível, ele é péssimo. Mas vai lá, e eu vou tratar minha doença grave naquele médico? Você está falando que ele é péssimo? A mesma coisa acontece. Existem muitos pastores horríveis, que gostam do status, mas não sabem o que é servir. Ouve quem quer e continua ouvindo quem quer. Procurem igrejas sérias, pastores sérios e dedicados ao Senhor. Preciso me arrepender... Aí, já citou Jonathan Edwards. Irmão, você está sabendo, hein, da teologia reformada. Amém, graças a Deus. Que esse conhecimento gere transformação no seu coração todos os dias. Preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Eu confessei para o meu pastor e a igreja ficou sabendo. É, irmão, é o que eu acabei de falar, né? Existem pastores que não são pastores e existem pastores que são pastores. Amém? Irmãos, estamos chegando ao fim. Mais um devocional pureza sexual. Amanhã, seis e meia da manhã, estaremos juntos aqui novamente para continuar a parte 2 do que eu disse hoje. O ciclo do pecado anda de mãos dadas com a espiral da degradação. Estejam conosco, orem por nós. Hoje será um dia, mais um dia, que nós estaremos aí na lida, no Ministério Vida Pura. E se você deseja fazer parte desse trabalho mais de perto, entre para o grupo de apoio. Ah, anotem aí na agenda de vocês. Olha, 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 detalhe, detalhe, não vai embora. Dia 3, dia 3, 3, 5 e 7 de agosto. Anote na agenda de vocês. 3, 5 e 7 de agosto. Nós faremos a Semana Vida Pura ao vivo. Online. Vai ser legal demais. Quem participar vai ganhar presentinho e tudo mais. Semana Vida Pura, dias 3, 5 e 7 de agosto, às 10 horas da noite, ao vivo, pelo YouTube. Todo mundo que quiser participar vai receber o link. Já anota e coloca na agenda de vocês. Tá bom? Bom dia a todos. Um dia abençoado na presença do Senhor. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Até amanhã, seis e meia.